Olá, você está na Lógica Tecnologia e hoje a gente vai te mostrar como você solicita o suporte como você solicita o suporte pelo aplicativo suporte, pela central de atendimento. Então vamos lá, você vai clicar aqui em suporte, aqui em cima, suporte, solicitar suporte, beleza? Vai abrir aqui uma janela, você vai escrever aqui o nome Dúvidas, no caso o meu motivo para pedir suporte é dúvidas e eu venho aqui e dou um Enter, beleza? Aí eu solicitei o suporte e eu vou esperar o meu técnico entrar em contato comigo é só deixar essa janelinha aberta aí, tá bom? Eu poderia também clicar na parte de baixo e interagir com ele pelo telefone e ligar para o número que está constando aqui em cima, tá? Mas nesse caso, olha aí, já apareceu lá o técnico, está lá a janelinha e agora eu vou interagir com ele pela ferramenta, ele já está acessando o meu computador está vendo? Ele já está conectado ao meu computador ele pode fazer qualquer ajuste no meu computador e agora eu vou conversar com ele, vou clicar aqui nesse bate-papo aqui e vou conversar com ele aqui, boa tarde Tudo bem? E aí eu diria para ele aqui, estou precisando disso, estou precisando daquilo estou com dúvida aqui, estou com dúvida ali e eu vou interagindo com ele, beleza? Bem simples, gente é só manter isso aqui abertinho, conversando estou com problema total, ele vai mexer no teu sistema já vai corrigir todo o problema, beleza? Quando eu terminar, ele vai terminar de fazer o procedimento e vai finalizar o atendimento, tá? Ele vai terminar o atendimento e vai fechar quer ver? Então ele está mostrando que a conexão está boa se estivesse vermelhinha aqui ele estaria ruim a conexão, né? Mas no caso não, aqui a minha conexão é boa Beleza? Quando ele terminar Ele vai fechar a conexão Tá? E aí vai aparecer que você já terminou de resolver as suas questões todas Beleza? Então, procedimento de solicitação de suporte, gente É isso, não tem mistério Lembre-se que essa forma de suporte você pode solicitar 7 dias por semana 24 horas por dia Beleza? É lógico que a tecnologia te dá a opção de você ter um atendimento de qualidade porque a concorrência você não tem atendimento 7 dias por semana 24 horas por dia Então, lógico que a tecnologia não tem lógica você ter software de outra empresa り bom omancer 1 2 7 8 8 9 9 Obrigado.